Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia trinta de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuva faz prefeitura cancelar inauguração de iluminação de Natal. Famílias estão sem renda após incêndio em barracão de cooperativa. O comércio terá horário especial neste mês de dezembro. Desafio MTB seis horas de mountain bike será neste final de semana em Três Lagoas e o festival Mix das Águas retorna também neste final de semana na nossa cidade. E o programa Voucher Desenvolvedor está com inscrições abertas em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesses tempos em que o celular é uma peça fundamental, vamos falar de um aplicativo que incentiva as pessoas a doarem sangue. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel? Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta. Ana, daqui a pouco queremos falar de um furto aonde uma bolsa foi subtraída dentro de um comércio e ainda detalhes de um caso de homicídio ocorrido em 2020 que foi julgado ontem e os condenados acabaram pegando mais de 20 anos de cadeia. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Seis e trinta e dois agora, seis horas e trinta e dois minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quarta-feira, a previsão aponta a probabilidade de chuva, mantendo o tempo instável na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima poderá chegar a trinta e quatro. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três graus e a temperatura máxima de trinta e três. Aparecida do Taboado, registra a temperatura mínima de vinte e três e a máxima de trinta e três graus. Inocência tem mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e dois. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois e a máxima deverá ser de trinta e quatro. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Quarta não. Quinta-feira. Quinta-feira. A Anny falou quarta, hoje é quinta-feira, viu, Anny? Quinta-feira hoje, o último dia de novembro, do mês de novembro, hein, Toto? É, e já. Dezembro já tá aí, batendo na porta, hein? E a gente sabe que dezembro é assim, ó. É. Vai. Último dia de novembro, né? Porque daí vem Natal, vem Ano Novo e estamos aí. Festas e. É, é isso aí. Último mês. Tem alguém que vai sair de férias também? É. Em dezembro, gente, em dezembro. Coisa boa. Eita, Toto. Eita. Ai, 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 viu? Eu ainda chego nesse patamar. É, isso aí, Toto. E como que está a temperatura agora, Toto? Ó, vinte e cinco graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e umidade relativa ao do ar em cinquenta e oito por cento. E atenção pra essa imagem que eu vou mostrar aqui do céu de Três Lagoas. Dá uma olhadinha nisso aqui, Ana, que o Max captando aí o astro rei em sua majestade pra esta quinta-feira. Tá bonito, viu? Tá bonito. É um dia muito lindo, poucas nuvens. Será que a gente vai ter a chuva de ontem? E já choveu hoje de manhã. É, hoje de manhã, realmente. Já choveu agora de manhã, por volta da... Não foi uma chuva. Não, é, mas uma chuvinha, né? Já deu uma chuviscada, aquele chuvisqueira, né? Exato. E por volta das quatro horas da manhã, hora que a gente acorda, né? Pra trabalhar, eu tava chovendo aqui em Três Lagoas, quatro e meia, aquela chuvinha, né? Aquele chuvisco. É, aquela de manhã bobo, né? É, até umas cinco e quinze, por aí, estava chovendo aqui em Três Lagoas, pelo menos na minha região, estava chovendo, né? Até aqui no serviço, a hora que eu cheguei, tava muito chuvinha. Isso, vindo pra cá, tinha aí numa... É bem chuvisqueiro, né? Bem de leve, mas agora a gente tá vendo poucas nuvens no céu, pelo menos pelas imagens que estamos recebendo aqui pelo do Max, poucas nuvens. Será que é nuvem de chuva, Ana? Vamos ter uma chuva que nem ontem? Tem previsão de chuva pra hoje, pancadas de chuvas, ah, o centro de monitoramento do tempo e do clima explica que essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e a umidade vindo do Amazônia, aliado ao avanço de cavados, também a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de nuvens e chuvas. A capital Campo Grande tem céu parcialmente claro e registra calor de vinte e quatro graus agora pela manhã e a máxima na capital vai chegar aos trinta e dois graus hoje. Para a região pantaneira, a máxima prevista hoje será de trinta e sete graus em Porto Murtinho e trinta e cinco em Coxim e aqui da Uana. Outras máximas previstas pra hoje, por exemplo, em Três Lagoas, será de trinta e três graus hoje a máxima, Água Clara, Maracajú, Nova Andradina, trinta e dois graus e Paranaíba trinta e um. Então a máxima hoje em Três Lagoas será de trinta e três graus com possibilidades de pancadas de chuva no período da tarde e também da noite. Agora pela manhã já tivemos pancadas de chuva e ao longo do dia podemos ter novamente mais pancadas de chuvas aqui em Três Lagoas. Faz parte agora, né? Período de muito calor, se explica isso, devido a esse calorão, formam-se nuvens e também chuvas, né? E é onde que acontecem essas pancadas, assim como ontem à tarde, chuvinha boa de ontem, né? Até a noite choveu, né? Ontem choveu até bem, né? Chuvinha boa mesmo. Bem molhar bastante, meu. Me deu medo de eu pensei que fosse uma formação de tempestade, aquela coisa toda, vento e tudo mais. Mas depois foi tranquila, né? Exato. Daí só foi água mesmo. Bom, né? Muito bom. E o Max Silva mostrando logo pela manhã, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, é uma maritaca, Totó, comendo manga? Parece o periquitinho, né? Isso, saboreando uma manga ali. Ó, que delícia, é o periquitinho que bonitinho, né? É o período das mangas, eles adoram, né? Os pássaros adoram manga e é muito bom a cidade ter bastante árvores frutíferas pros animais, pras aves aí. Obrigado, Max Silva, pelas imagens, obrigado. Agora seis e trinta e sete, seis horas e trinta e sete minutos, nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias da polícia pra gente e a gente já começa falando de um furto no bairro Vila Alegre, porque uma transexual, ela foi presa por um policial militar de folga após furtar aí objetos de uma mulher no bairro Vila Alegre, o Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente desta ocorrência, bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos nos acompanham nesta manhã de quinta-feira, isso mesmo, Ana. Vinte e oito anos, essa transexual acabou adentrando em uma loja com desculpa que queria comprar alguns objetos, aluna na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, quando percebeu que a proprietária da loja deu um descuido, acabou levando a bolsa da vítima e um celular. A mulher que estava desesperada entrou em contato com um policial militar, que é amigo da família, estava ali nas proximidades, policial esse que fez rondas, policial de folga que conseguiu localizar essa transexual e fazer abordagem e pedir apoio da polícia militar por meio de uma viatura da Força Tática. No local, apenas a bolsa e cento e cinquenta reais que foram subtraídos aí da vítima foram recuperados, na verdade cento e vinte, porque esse dinheiro seria oriundo da venda do aparelho celular. De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar, essa transexual teria furtado os objetos da vítima, passado por uma conveniência, aonde encontrou algumas pessoas bebendo e teria oferecido o celular da vítima pelo valor de cento e cinquenta reais, que teria sido pago por um desconhecido e após pegar esse dinheiro, a mesma teria gasto trinta reais com alimentação, comendo alguns produtos ali, espetinho, tomando algum refrigerante, alguma coisa. Essa transexual recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado, já que ela esperou o momento propício para se apoderar do produto, já com a intenção de tomá-lo e revendê-lo para obter lucro ou vantagem. Após essa detenção, a mesma foi levada para a DEPAC, autuada e segue na carceragem da primeira DP, aonde aguarda pela audiência de custódia. Complicado, né? A gente sabe, né, Alfredo, que apesar da polícia, né, militar que fez um belíssimo trabalho, esse policial de folga, né, toda guarnição de um modo geral, prendeu aí essa pessoa, né, acusada desse furto, a gente sabe que por mais que se comprove, passa ali na audiência de custódia e acaba sendo liberado, vai para as ruas e continua cometendo esse tipo de crime, esses furtos, o que é lamentável, né, porque a gente sabe, o trabalho que dá para as pessoas comprarem um celular, um objeto, aí vem o pessoal e furta, né, e vende facinho, né? É, Ana, infelizmente, para a justiça, pessoas que cometem esse tipo de crime são tratadas como doentes, um distúrbio mental, ou a pessoa tem algum tipo de deficiência mental que acaba causando esse tipo de impulso a cometer furtos, dando a eles aí um entender que estão fora do raciocínio, quando não é pelo uso do entorpecente, que a justiça entende que a pessoa, para subsistência do vício, para manter o vício em drogas, acaba cometendo esses vícios, esses furtos, já que não está mais na condição de responder por si só, mas é claro, na hora da internação compulsória, essas pessoas não podem ser, porque elas precisam ter a consciência e dar o consentimento da internação, não pode ser levada contra a própria vontade. Infelizmente, essas pessoas continuam a delinquir, vão continuando a fazer vítimas, pessoas que vão perdendo os produtos que acabam comprando, a sociedade vai se inflamando, se revoltando, infelizmente a gente acaba vendo que casos de lesões corporais, linchamentos e até mesmo de execuções de vítimas como essas, por conta dos inúmeros casos de furtos, acabam ocorrendo, já que a sociedade acaba percebendo que, apesar da polícia militar fazer as rondas, as prisões, a polícia civil fazer o trabalho de confecção do boletim, a representação contra a pessoa e tentá-la mantê-la presa, na audiência de custódia, essas pessoas acabam recebendo as penas alternativas para poder responder em liberdade. Um dos males que contribui com isso é que temos, entre as lagos, apenas três unidades prisionais. Uma, que é o presídio feminino, o outro, que é o presídio de segurança médio masculino e o semiaberto, aonde essas pessoas acabam ali passando um certo tempo. Mas não temos aquele presídio de segurança mínima, onde era para esses casos ou então um hospital psiquiátrico para essas pessoas poderem fazer tratamento ou ser internadas. E assim a gente vê que a polícia vai enxugando gelo e a sociedade vai sofrendo, porque as pessoas, após cometer esses crimes, colocou o pé na rua 24 horas depois, volta a delinquir, já que elas acabam percebendo que no máximo que vai acontecer com elas é passar uma noite numa cela de um ADP, receber uma marmitex, tomar um banho, dormir e no outro dia, após o café da manhã, estarão na rua novamente. O que é lamentável, né, Alfredo Neto? Assim como esse menor, que foi apreendido ontem pela polícia, estava portando droga, provavelmente já está aí nas ruas ou daqui a pouquinho e é a nossa sociedade. Quanto essa outra ocorrência para a gente desse menor aí, Alfredo? É, Ana, esse menor saiu antes da polícia mesmo, da ADP. Foi no bairro Santa Rita, na rua Otávio Cigefredo Roriz, durante a tarde, no finalzinho da manhã, começo da tarde de ontem, os policiais militares faziam rondas pelo bairro na tentativa de coibir crimes de furto e tráfico de drogas, quando avistaram um menor de 15 anos, que já tem algum conhecimento do setor policial, por várias abordagens, os militares resolveram abordá-lo, já que ele estava um pouco nervoso e em uma bicicleta aro 29. Os policiais então resolveram fazer essa abordagem, revistá-lo, com ele foi encontrado ali um cigarro de maconha pesando 3 gramas e durante checagem a bicicleta aro 29 foi constatado que era produto de furto. O mesmo disse que não tinha nota da bicicleta, que teria comprado a bicicleta de um desconhecido, bicicleta essa que estava sendo oferecida em uma página de compra e venda de produtos na internet e que ele fez a negociação, pagou um valor abaixo da aquém do mercado, adquiriu esse veículo, mas não tinha ciência que seria produto de furto. O mesmo foi levado até a DP, aonde os pais também foram chamados para acompanhar o depoimento dele ao delegado de plantão. Depois de esclarecer os fatos, o mesmo saiu e a bicicleta ficou apreendida para que a vítima fosse ressarcida do bem que havia sido furtado. Como dissemos no começo, Ana, por pessoas que para manter o vício da droga, acaba furtando os produtos dos trabalhadores, porque sabe que vai haver um receptor, uma pessoa que conscientemente vai comprar um produto furtado, que era de alguém que trabalhou, para poder dar o dinheiro ao usuário, para o usuário se manter no vício, manter o traficante tendo dinheiro e assim esse usuário continuar um zumbi em vida, andando pelas ruas de Traslagoas, furtando, cometendo atos criminosos e, é claro, aquelas cenas que a gente vê em alguns pontos de Traslagoas, como no pairro Paranapungá, ali no Jardim Paineiras, no cruzamento da Hanuf Marx Leal com Egide Tomé, entre outros pontos, como na Praça da Bíblia, na rodoviária, pessoas que passam dia e noite sobre o uso da droga, sem tomar banho, cometendo crimes, cometendo ali os piores atos que a gente acaba vendo, como até mesmo homicídio, a qual já foi registrado aqui em Traslagoas por conta da briga por uso de entorpecentes, Ana. Exatamente, e na Praça Ramstabit também agora, né, está cheio de usuários de drogas, de álcool ali na Praça Ramstabit, durante o dia eles bebendo, ingerindo bebida alcoólica, fumando ali na Praça Ramstabit, olha, vou te falar uma coisa, ele está feito também no centro da cidade, viu? Ô Alfredo, agora a gente fala de uma condenação, um trio que é acusado de matar uma pessoa no bairro Vila Alegre, aqui em Três Lagoas, foi condenado a 19 anos de prisão, cada um? Isso mesmo, Ana, só para aproveitar o gancho de você falando ali da Praça Ramstabit, uma coisa que é bom salientar, essa movimentação, essa migração de usuários independentes químicos e de álcool, ela é até um pouco estranha e cabe um pouco de atenção aí por conta das autoridades. A Praça Senador Ramstabit não é um ponto fixo para esses usuários. existem ali aqueles que gostam de ficar ali debaixo da cobertura, eles vão e vêm durante a grande movimentação de pessoas no centro por conta do dinheiro, para pedir dinheiro e conseguir o dinheiro para comprar cachaça ou droga. Mas chegando a esses períodos festivos, época natalina, época que o comércio vai ficar um pouco até mais tarde, época do dia das mães, dia dos pais, é notório que a movimentação de viciados naquela região, ela triplica. De uns dias para cá, essa movimentação de usuários naquele local praticamente triplicou e a polícia militar, por mais que tente colocá-los ali para dispersar, para andar, fica até impossível, porque assim que a polícia precisa sair para fazer rondas, aquela manada de usuários volta novamente e chama atenção esse processo migratório como se fosse já uma estratégia deles para aproveitar a época natalina aí para poder aumentar a renda deles com a arrecadação de dinheiro doado pelas pessoas que acabam achando que eles vão receber alguma moedinha para comprar uma comida, comprar um pão ou para comprar um remédio ou para comprar uma passagem para voltar para a terra deles, mas que na verdade é só para manter o vício em drogas e também álcool, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, é bem isso mesmo, é por isso que a secretaria tem orientado as pessoas para não darem esmola para essas pessoas, inclusive outro dia passando ali, a gente fazendo reportagem no centro, você vê que tem atravessadores, outras pessoas que ficam usando esses usuários aí, tem alguém tirando proveito desta situação, a polícia precisa ficar atenta e vigiar essas pessoas aí que não são coitadinhos não, viu? Mas vamos lá, Alfredo, vamos falando então agora desse outro caso, desta condenação, um trio foi condenado aqui em Três Lagos, conta para a gente esse caso aí, Alfredo. Isso mesmo, Ana, crime ocorrido em 8 de dezembro de 2020, quando o Elton da Costa Silva acabou sendo morto a pauladas, socos e também a pedradas, após ser linchado por um trio de irmãos que teriam dito na época que teriam linchado o Elton porque ele teria tentado abusar da mãe dos três autores, o Elton acabou aí sendo linchado e posteriormente atropelado com o carro dos dois. Na época dos fatos, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer no bairro Vila Verde por volta de duas horas da manhã, quando o Elton, agonizando ainda, tentava pedir socorro em frente a uma residência. O vizinho dessa residência que teria visto o Elton pedir socorro chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, resgate esse que teria levado uma hora para chegar no local e infelizmente a vítima, o Elton, teria ido a óbito no momento que era resgatado. Desde então, o SIG, setor de investigações gerais, entrou na investigação, começou a investigar e descobriu a participação das três pessoas, os três irmãos, que teriam praticado esse crime e segundo eles, eles teriam cometido isso porque o Elton teria invadido a casa da mãe deles e tentado estuprá-la. Mas durante as investigações, com escutas telefônicas autorizadas pela justiça, a polícia descobriu que não concedia essa versão dos três. Já que os três teriam chegado da fazenda, a mãe deles teriam relatado que o Elton estava fugindo de alguns autores de agressões porque ele teria feito alguns furtos no bairro e para não ser agredido, teria invadido a casa e pedido para a mulher não avisar que ele estava lá e posteriormente ido embora. Assim que soube do ocorrido, às 18 horas, os três passaram a noite bebendo em uma festa e por volta de uma e meia da manhã se apoderaram de uma faca, foram até a casa de Elton ou tiraram de dentro de casa e na via pública o agrediram e o atropelaram, causando as lesões que o levaram à morte. Após esse ano de investigação e cumprindo aí parte da pena presa, passando o processo em regime fechado até que saísse o julgamento, os três foram levados ao tribunal do júri ontem, aonde foram considerados culpados pelo tribunal do júri e foram condenados a 19 anos e 20 dias de cadeia por conta do crime de homicídio triplamente qualificado, sem chance de defesa para a vítima e por motivo torpe. Agora no presídio de segurança média, os três irão continuar cumprindo pena, só que desta vez não mais como acusados, mas sim como condenados pelo crime de homicídio, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação, 6 horas e 51 minutos agora, 6 e 51, a gente muda de assunto agora para falar que as chuvas de ontem, gente, atrapalharam, né, a inauguração da iluminação de Natal aqui em Três Lagoas estava prevista para ontem, a inauguração da decoração natalina, da iluminação de Natal, das luzes na área central da cidade e outros pontos também, mas devido às chuvas, a prefeitura cancelou a inauguração que estava prevista para ontem à noite e não divulgou uma nova data, tá, gente? Então, é, uma nova data será divulgada para esta, é, inauguração. Mas, inclusive, eh, nas ruas da cidade, aí na Avenida Capitão Olinto Mancini, as pessoas já puderam ver as luzes acesas, ontem o Mateuzinho que trabalha com a gente, inclusive, ele filmou, Totó, te mandei aí no WhatsApp da Cultura, olha aí, pra quem passa aí pela Avenida Capitão Olinto Mancini, já pode presenciar várias luzes acesas, a decoração, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo agora imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini, já toda iluminada, toda decorada, pra quem está pelo rádio, a gente vai narrando, né, como que está a Avenida, realmente ficando muito bonita, eh, com várias bolas, enfeites de Natal, as luzes, né, tudo bem colorido e a área central da cidade também está toda assim iluminada, ontem era pra ter acontecido a inauguração, mas por conta da chuva, a prefeitura decidiu cancelar. A gente sabe que ainda, eh, não ficou totalmente pronto, tava faltando algumas coisinhas ali ainda e veio a chuva também, a prefeitura acabou decidindo. Sempre assim, né, nunca dá pra inaugurar na data certa, né, sempre acontece o imprevisto, ou porque furtaram os enfeites, aí depois é por conta das chuvas, ah, porque o pessoal não conseguiu concluir a tempo, é todo ano, é a mesma história, né, e aí sempre fica pra dezembro mesmo a inauguração, tomara que aconteça logo, né, não deixa aí pra semana do Natal, senão a pessoa não aproveita nada, né? Verdade, né, 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 talvez seja a data, né, geralmente acontece, tem as intempéries, né, então tem que diblar isso aí, quem sabe nos próximos anos já o pessoal já começa um pouquinho mais cedo, mas sim, esse ano começou dia 18 de novembro, dia 15 de novembro, 18 de novembro, o pessoal já tava fazendo a decoração lá, disse que esse ano ia entregar com bastante antecedência, né, mas aí teve furto, é, teve furto, agora chuva, e não sei mal o que, enfim, né, vamos, vamos, vamos ver que dia que vai inaugurar, né, tomara que não demore, né, pessoal, tomara que o pessoal dá conta de terminar logo os serviços e inaugurar logo pra que a população possa prestigiar, enfim, o comércio é importante, essa época do ano, agora comecinho, né, de dezembro, as pessoas gostam de ir ao centro da cidade, isso é muito bacana. E por falar em comércio, gente, em dezembro, seis e cinquenta e quatro, olha só, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial neste final de ano, tá? O horário foi definido pelos sindicatos do comércio dos empregados, do comércio varejista e dos empregados do comércio. Acompanhe a reportagem. Dezembro é o melhor mês de vendas para o comércio, é o período em que os consumidores vão às compras de Natal e Ano Novo. Por esse motivo, para proporcionar mais tranquilidade e tempo para quem vai às compras, o comércio funcionará em horário especial, como destaca o presidente do sindicato do comércio varejista, Suede Silva Torres. Nós começaremos o trabalho noturno no dia onze de dezembro, nós iremos até as nove horas da noite e depois no dia dezoito até as vinte e duas, né? Aí os horários seguem normais, né? Os outros dias, na véspera de Natal, dia vinte e quatro, domingo, das nove às quatorze horas, né? E no dia vinte e nós começamos a trabalhar às doze horas também, como é de praxe. O presidente do sindicato do comércio diz que a iluminação natalina na área central de Três Lagoas contribui para fomentar o comércio. Os Três Lagoenses já podem, à noite, visitar o centro da cidade, ver a iluminação, as vitrines, né? E começar a escolher os presentes porque esse ano a pesquisa promete uma grande movimentação financeira no comércio de Três Lagoas. Segundo pesquisa da FEComércio, neste ano, o comércio de Três Lagoas deve ter uma injeção de quarenta e cinco milhões de reais em compras de presentes e comemorações de Natal e Ano Novo também. Essa é a melhor data para o comércio. É a melhor data, né, Ana? Felizmente, né? Nós temos o Natal como uma data que nós vendemos bastante, né? Espero que esse ano nós consigamos fechar, né? Qual era a nossa expectativa de reação, né? E retomada da atividade comercial de uma maneira bem positiva. Então, eu estou bem ansioso e bem otimista com relação a isso. Segundo o Suede, a movimentação no comércio no período noturno é intensa. Por isso, destaca a importância desse horário especial. Muitas pessoas vêm procurar, porque apesar de ter o comércio online, muitas vezes a pessoa vai lá no computador, na internet, procura um produto e tal, mas aí ele vem na loja para ver o produto, pegar o produto. Muitas vezes ele olha lá, mas ele acaba comprando na loja, porque é muito mais simples, é muito mais confiável, né? Porque hoje existem muitos sites falsos, né? E muitos golpes. Então, as pessoas preferem ainda comprar nas lojas físicas. É, tá aí então, gente. Definido, né? O horário do comércio agora para dezembro, horário especial. Na segunda quinzena, na outra semana, o comércio já começa a ficar aberto até mais tarde, até as dez horas da noite. É a melhor data para o comércio dezembro, né? Amanhã já é dia primeiro de dezembro, é o período que as pessoas gastam mais, compram os presentes de Natal, comemorações de final de ano. Então, uma época muito boa para a nossa economia. Seis e cinquenta e sete agora, seis horas e cinquenta e sete minutos. A gente fala agora de um evento de bike que vai acontecer neste fim de semana aqui em Três Lagoas. Três Lagoas vai ser de ar neste fim de semana, mas o evento de montão bike é o desafio MTB seis horas que será realizado nos dias dois e três no Balneário Municipal. Pra gente falar sobre este evento, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Afonso Brandão, que é um dos organizadores. Afonso, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, muito obrigado. Quero agradecer o convite aí e já iniciar aqui a conversa convidando todo o pessoal de Três Lagoas pra ir pro Balneário, sábado e domingo. Afonso, conta pra gente, como que vai ser esse evento, quem que está organizando, como que será? Esse evento, ele é um projeto através de da Funditur de fluxo turístico e a gente escreveu esse projeto pelo Integra Costa Lete, junto com o Estênio e com o apoio total da prefeitura. Então a execução é nossa, da Cine Produções e a prefeitura, mas é um projeto da Funditur do governo do estado. Maravilha, e como que vai ser essa competição? Como que vai ser o percurso, o dia a dia ali? Essa competição, ela é bem interessante, são seis horas, porque a gente dá a largada às sete da manhã e finaliza ao meio-dia, a última volta é finalizada ao meio-dia. Então o atleta que ele correr individual vai contar o maior número de volta deles. Então o que é gostoso, porque ele pode dar duas, três voltas, parar, tomar um tereré, depois ele vai dar duas, ele não é obrigado ficar ali. Caso, tem uns competidores aí que vem mesmo pra buscar, eles vão ficar seis horas pedalando em cima da bike. E aí ainda tem a opção da dupla e do quarteto, que são as equipes, né? Que daí reveza. Eu pedalei, cheguei ali, tem a linha de troca e vai você. Então a gente fica revezando onde dá o tempo pra pedalar e curtir o balneário ao mesmo tempo. São seis horas que as pessoas têm que ficar pedalando ali. Pedalando ali. No final vai contar o maior número de volta. Todos os atletas têm um chip de cronometragem que onde vai estar contando eletronicamente esse número de volta da equipe dele ali. Tem um limite de pessoas pra participarem, pra se inscrever ou não? Não, não. A gente limita até uma quantidade legal, que são quinhentos atletas, né? Mas por ser uma prova nova, até a gente tá comentando, muita gente da cidade, a gente até veio aqui pra convidar, porque acha que é uma prova super difícil, complicada e não. A gente criou uma trilha, ela era de vinte e quatro km, a gente reduziu pra doze. Os meninos já tão demarcando, a partir de hoje à tarde o pessoal pode ir lá já reconhecer e ver que não é nada, não, bicho, sete cabeças. Todo mundo pode participar. Como eu disse, ainda dá pra se inscrever e ah, eu vou no individual. Dá duas voltas, participa, todo mundo vai receber um kit com camiseta e uma sacostila, todo mundo vai receber a sua medalha. De repente na categoria pode estar pegando o troféu e até uma premiação em dinheiro, então é uma prova que veio pra Três Lagoas pra ficar. E ano que vem o projeto ele ser vinte e quatro horas de prova. Eita, e tem que ter força, tem que gostar, hein? Seis horas o pessoal já tá assim, mas tem muita gente que gosta desse tipo de competição. E qual que vai ser o percurso de vocês ali, Afonso? Então, o nosso percurso ele é o balneário e a cascalheira. A gente pegou uns percursos ali na cascalheira que já existia de alguns ciclistas e a gente só fez umas adaptações pra tirar a parte muito difícil, muito complicada, até por isso mesmo. Que é o primeiro ano, a gente quer que todo mundo participe com segurança. Ele tem uma areia na cascalheira que eu te falava. É, mas a gente escolheu, tem duas partes só com areia, o restante a gente tirou, tem alguns abertos na mata que a gente vai passar por dentro da mata ali, vão passar ao lado do lago lá, bem legal mesmo. Mas é gostoso, eu pedalo ali na cascaleira, já fui ali, é um lugar maravilhoso, inclusive pra contemplação, as pessoas podem aproveitar pra contemplar, pra quem gosta de aventura. Isso, isso. O lugar é maravilhoso, né Afonso? É, maravilhoso. Eu quero deixar um convite especial e parabenizar a prefeitura porque abraçou esse, esse evento, né? E quando a gente fez uma reunião, o Stênio e eu junto ao pessoal do, do turismo e agricultura ali, eles abraçaram a ideia do do Kids. Esse Kids eu faço no estado todo, tem lugar que eu chego colocar trezentos e cinquenta crianças lá, tudo grátis, a gente compra picolé pras crianças, todas as crianças ganham medalha, fruta, água. Então a gente quer deixar esse convite especial pros pais, pros professores, chamar as crianças pra sábado, a partir das quatorze horas tá chegando o balneário. Eu vou fazer uma pista simbólica, igual o do adulto, vou fazer dentro do balneário. Que legal. Então as crianças chegam lá, a gente divide por idades, a criança que não tem capacete, a gente vai emprestar pra poder tá pedalando com, com, com segurança, né? Então a gente vai fazer uma mini pista pras crianças dentro do balneário. Aí vão tá recebendo picolé, vai tá ganhando uma água, uma fruta, é só o pai levar a criança lá com a bicicleta dele, isso no sábado, a partir das quatorze horas. Então vocês dividiram sábado o Kid pras crianças e no domingo já pros adultos, né? O sábado a gente quer fazer um evento legal com o Kids lá, terminando a gente vai começar a entregar o Kit atleta do, do adulto. Ele vai, vai passar lá pra pegar o kit dele, a camiseta, essa cochila e o, e o, e os brindes dos patrocinadores. E tem algum valor pra poder participar, inscrição, paga com a taxa? Esse que é o legal. Esse, eu falei ontem num grupo, fiz um áudio, eu falei, vocês estão sendo prestigiados por um município que apoiou. Eles deram um apoio pra gente e com isso as inscrições são todas grátis. Olha, não paga nada, gente. Então é só água, fruta, medalha, uma camiseta alusiva ao evento, uma sacochila. Então a prefeitura tá pagando pro atleta ir lá pedalar. Eles só tem que se inscrever. Olha, gente, então não tem desculpa, tá? Você que tem uma bicicleta, ah, tá sem dinheiro, afinal, não, olha, de graça, só pegar a bike, vai lá, se inscreva, participe, quem sabe ainda pode ser campeão, né? Porque tem até premiação em dinheiro também, né? Temos premiação em dinheiro, quase seis mil reais em premiação em dinheiro e troféu são, são cento e oitenta troféus pra dividir em categorias. Então tem troféu pra todo mundo ali. Então a prefeitura realmente tá pagando pro atleta fechar o ano com chave de ouro. Pra você ter uma ideia, uma prova desse padrão aí, o meu terceiro lote chega a custar duzentos e quinta reais por atleta. Então realmente é um grande presente e a gente tá se esforçando, por mais que eu não atingir o número, porque a gente vive de quantidades também, qualidade e quantidade, né? Mas já tô programando dois mil e vinte e quatro, a gente vai trazer um vinte e quatro horas pra cá, vai ser mais uma novidade. Então isso aqui só é o start inicial pra gente tá abraçando três lagos aí. A gente já faz em oito municípios do do Mato Grosso do Sul e seis do interior de São Paulo. Então três lagos não pode ficar fora do nosso circuito. E as pessoas que queiram participar, como que elas fazem? A inscrição é por onde? Tem algum local, algum site? Então, o site chama Camais Clube, tá? Mas qualquer coisa eu vou deixar o meu meu contato, pode estar em contato comigo, que eu faço inscrição pelo WhatsApp mesmo, pra facilitar a mesma vida. É, porque às vezes as pessoas na correria ali, tá? Isso. Aí pode estar procurando a gente, ou então procurando a gente no Instagram, tá? Camais. É, é o Camais Clube, ou então no Instagram que é Cine Produções. É Cine com S, tá? Porque na verdade esse Cine não é de cinema, é a sigla dos meus filhos. Então é S, Y, N, Cine Produções. Você vai entrar lá, vai ver vídeos de outros eventos que a gente faz também, são provas aí até com mil e duzentos atletas. Oi, na hora as pessoas conseguem fazer inscrição ou não? A gente dá um jeito. Dá um jeito, tem que ser com antecedência, né? É, mas o bom é ir no sábado, ir no sábado pra retirar o kit, ah, Afonso, eu vi na rádio que eu posso ver, vai no sábado, a gente consegue escrever no sábado. Maravilha, gente, ó, você que gosta de competição, quer pedalar, quer levar seus filhos, inclusive sábado é um dia propício pra isso, né? Os pais estão em casa, muitos não trabalham, gostam de passear com os filhos, leve teu filho no balneário, tem uma bicicleta, leva teu filho lá pra descontrair um pouquinho, pra aprender a pedalar, é muito bacana. E você que é adulto, já aproveite no sábado, vai lá, pega seu kit, faça a inscrição e vai competir no domingo. Pode ganhar dinheiro, pode concorrer dinheiro ou mais o importante mesmo é a participação. Troféus também e você está ali competindo, então vale a pena, gente, entre em contato com o pessoal do Camais ou vá direto no sábado da tarde lá, se deve ser mais fácil pra entrar em contato com o pessoal, se inscreva, participe, porque oportunidades assim, né, Afonso, não são comuns de graça a competição desse nível, né? É, mais uma vez parabenizar a prefeitura porque não é comum mesmo, eu já tenho provas que eu vou pro município, eu tenho apenas autorização pra levar o circuito, nada mais. Aqui a prefeitura abraçou, a câmara de vereadores também, porque foi votado lá, né? O Stene é um cara aí que é surreal, é um cara que corre atrás mesmo, eu falo pra ele que ele anda feio, mas ele corre bem. Pessoal da Integra Costa Leste. Integra Costa Leste, Costa Leste tá de parabéns mesmo e esse aí só é o primeiro de muitos, que a gente não veio aqui pra só o primeiro ano e não, a gente quer continuar, isso aqui vira uma tradição dentro de 3 de agosto. Isso é muito bom, isso ajuda o turismo também, porque vem muitas pessoas de fora, inclusive vocês já receberam inscrições de fora e eles vão estar fazendo um percurso no local privilegiado, que é a Cascaleira, a gente sempre fala desse local, da importância da gente estar divulgando a nossa cidade, as potencialidades do turismo, a Cascaleira tem um potencial muito enorme pro turismo, tanto que a prefeitura já está com um projeto de revitalização, vai construir o parque da Cascaleira ali, vai ser muito bacana e essas pessoas vêm, conhecem também esse espaço, ajudam a divulgar Três Lagoas nessa área do turismo, por isso que esses eventos também são muito importantes pra esse lado também do turismo, né Afonso? Isso é verdade, hoje o atleta que participa, que vem de fora, são muitos empresários, são pessoas que podem estar vindo até investindo aqui na cidade e nós quando fomos olhar a trilha, ficamos deslumbrados, falei, caraca, isso aqui tá perdido aqui, foi onde eu tive a ideia do 24 horas, porque o 24 horas é uma prova internacional, ela é um sistema do mundial, então ela já aconteceu na cidade de Costa Rica, através de uma empresa de fora, eu falei, por que não nós aqui do estado não realizar o nosso aqui? E eu escolhi Três Lagoas por isso, por ter um potencial turístico, porque aqui tem muita hotelaria, né, tem bastante, é uma cidade ampla pra receber os turistas e a gente pode estar preparando isso, como você falou, se for tendo essa revitalização, melhor ainda. É. Então, acredito que a gente tem um futuro enorme aqui com, com esporte de aventura aqui dentro de Três Lagoas. Com certeza, a área da Cascaleira é maravilhosa, muita gente não conhece esse espaço. Afonso, eu quero agradecer sua presença, desejar boa sorte pra vocês, que seja um evento de sucesso, gente, sábado e domingo, tem competição aqui no Balneário Municipal, você que gosta, né, de bicicleta, gosta de pedalar, gosta de competição, ou você não quer competir, leva teu filho lá pra participar no sábado, um dia gostoso, o Balneário, com esse calorão que tem feito, uma excelente oportunidade. Obrigada, tá, Fonso? Eu que agradeço. Agora são sete horas e nove minutos, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. RCN Notícias Agora sete horas e onze minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e atenção Três Lagoas, você tem que conhecer esse lanceamento do loteamento Jardim dos IPs. É, é, visite o stand de vendas na, na Paulo Bacoro, que é a entrada do, do IP cinco e você não pode perder essa realização da, da terra imóveis. É o loteamento Jardim dos IPs. Você tem mais informações através do WhatsApp meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove repetindo meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove Jardim dos IPs cinco lançamento da, da terra imóveis. Ana? Agora são sete horas e doze minutos, sete doze. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer o pessoal interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada ao pessoal aqui que está interagindo com a gente pelo Facebook. Eu quero agradecer a audiência do pessoal lá da Saron Floricultura, né? É, o Orteago, Saron, a Karina, eles dizem que são nossos seguidores e admiradores do nosso trabalho pela imparcialidade, credibilidade, confiança, empatia, humildade e simplicidade que é a base de um jornalismo confiável. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês, tá bom? Ótimo dia de trabalho. O Mário Medeiros também diz bom dia, vamos do circuito de bicicleta, o Roberto Bernardes também na audiência, a Isabel Veríssimo, a professora Gedalva Tenório. Ah, ela está toda feliz hoje, a professora Gedalva, está mandando um monte de coraçãozinho verde. Sabe por quê, Totó? Por causa do Palmeiras. Por que será, né? É, está toda feliz a professora Gedalva. Você está vendo que eu vim até de verde hoje, viu, professora? Ah, é, foi homenagem. Depois fala que eu não gosto dos palmeirenses. Vem até de verde hoje em homenagem aos palmeirenses, viu? Olha só isso, gente. Só que não, né? É, só que não. A Noemi Medeiros também na audiência, obrigado. Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, um ótimo dia, né, Tenente? É, novembro já está indo embora, último dia, viu? A Jaqueline Lopes Paz também, obrigada, Jaque, pela audiência, pelo carinho, Domingos Andrade, Dina Souza, a Silvia Helena, a Leila Ribeiro, Begueline, obrigada, gente, todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo, mandando mais recadinhos, porque agora chegou o momento da gente falar do Festival Mix das Águas, que retorna neste final de semana. Hoje, na verdade, já tem shows, tá? Começou na semana passada, com shows para o público evangélico, e agora para o público católico, pra gente falar sobre essa segunda temporada, essa segunda etapa do Festival Mix das Águas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, o diácono Eulálio Silva, que é da paróquia de Santo Antônio, e vai dar mais detalhes pra gente. Eulálio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, muito obrigado. Vamos aqui, então, pra dar, assim, as coordenadas daquilo que vai acontecer hoje, né? Sexta-feira e também sábado. Eu quero apenas, assim, dizer um parêntese, né? Que o show que está acontecendo lá é para todos. Claro que tem um povo, um público seleto, no caso dos evangelhos que você falou, e católico, na verdade, assim, uma abertura abrangente, eu achei, assim, muito ótimo esse projeto, né? Do prefeito excelente, né? Pra aquele pessoal que está distante, se aproximar de Deus através da música, do show, dos cantores, né? São caminhos, né? Exato. Que faz com que nós muitos retornam, né? Aí com a sua religiosidade, com a sua participação. Mas bem lembrado, né, gente? É aberto pra toda a população, independente se você é católico, evangélico, você gosta, a gente fala de um povo em conta dos shows, né? Sim, sim. É um festival mix que foi pensado, preparado, organizado pela os evangélicos de três lagoas, pastores e também pelos padres, né? Então, mas vamos falando da programação, meu Lário, hoje tem shows. Hoje tem show, nessa quinta-feira, todos os dias, Ana Cristina tem um momento de abertura, que é um momento de oração, né? De interiorização, a palavra dos padres que estarão presentes. Então, inicia hoje, às sete e meia da noite, dezenove e trinta, e logo após esse momento, tem um show, às vinte horas. Hoje, por exemplo, vem um cantor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa capital. É o evangelizador católico, Patrécio Rocha. Patrécio Rocha, missionário católico, músico e evangelizador. Vai ser muito bom, vai ser um sucesso, né? É uma pessoa bem amplamente conhecida, principalmente lá naquela região de Campo Grande da Capital, né? Esperamos, então, que ele realmente venha trazer, através da sua música, né? O recado de Deus para os corações das pessoas. Exato. E amanhã, sexta-feira, o Lário? Amanhã, uma grande artista conhecida de todo o Brasil e no exterior, que é Adriana Arides. Quando nós apresentávamos aqui, Deus César em Ação, que era seis horas da manhã, ela fez parte da nossa programação através das suas músicas, né? Ela é apresentadora de TV também. Olha, uma excelente cantora, muito conhecida, né? Dócio, conversa muito bem, dá o seu recado, o público vai gostar. Não somente amanhã, hoje do Patrécio, mas amanhã da Adriana Arides. Cantora, missionária católica, ela apresenta, eh, geração jovem, antes dela vem o grupo geração jovens, que são músicos da paróquia Santa Rita de Castro. Uhum. Sobre a coordenação do nosso querido Marciano. E começando às oito horas, esperamos que hoje o tempo colabore, né? Uhum. É claro que se vier uma chuva, é bem-vinda, porque o calor que nós passamos, estamos passando pós-chuva durante o dia, não tá fácil, né? Exato. Aí, uma temperatura muito alta, então, Deus sabe o que faz, né? Nós assim, somos bastante grato e tanto que o povo reza pra chover, né? Então, quando vem, tem que abraçar. Com certeza. Exatamente isso. E no sábado, Eulália, qual que é a programação? No sábado, dois de dezembro, novamente, sete e meia da noite, abertura com oração inicial, acolhida aos presentes e apresentação da cantora Silva da paróquia na história parecida inicialmente e depois vem o grupo musical Anjos de Resgate, conhecido no mundo inteiro. Muito bom. Meu Deus do céu. É. Dispensa comentário, né? Exatamente. Dispensa comentário. Anjos de Resgate, muito bom mesmo. Missionários católicos, todos os grupos, as religiões cantam as músicas deles, assim como os nossos também cantam as músicas evangélicas. Olha, vai ser dias de show, recado de Deus, movimentadíssimos, né? Catores, é cantores assim que, é, de reconhecimento, conhecido no mundo inteiro. O público vai, vai gostar e vai adorar, claro, adorar entre aspas, né? Exatamente. Vai gostar do do show. E depois, além disso, tem a praça de alimentação, né? Tem a praça de alimentação, né? Ela organizou o seu prato, na paróquia Santo Antônio, por exemplo, é arroz carreteiro, não faltando a bebida, agosto, né? Isso aí é o que vai acontecer hoje, amanhã e depois. É quinta, sexta e sábado, né? Quinta, sexta e sábado. Maravilha. A partir das sete e meia da noite, né? O momento de oração inicial, porque é de praxe, aí na nossa liturgia e depois hoje. Lembrando, Patrécio Rocha, missionário católico, músico, evangelizador, ele é da capital do estado. Sexta-feira, Adriana Arides, despeça comentário, todos eles despeça comentário, ela é bastante conhecida, né? Com as suas músicas, com a sua fala, com a sua mensagem, uma moça muito bacana. E depois, anjos de resgate. Vamos aguardar e vamos esperar a presença de você que nos acompanha, aí por meio de comunicação sociais que a cidade tem e a comunicação de vocês que tem uma amplitude, amplitude muito grande e a gente agradece, né? Maravilha, gente, fica o convite aí, tem a segunda temporada, então, agora, do Festival Mix das Águas, um evento organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com as igrejas aqui da nossa cidade, começou na semana passada, agora retorna hoje, quinta-feira, então, vale a pena você prestigiar e participar. Quero só deixar registrado aqui, Olário, a Margarete Lopes tá mandando um abraço pra você, dizendo que, né? É uma grande pessoa, grande, Olário, e ela vai estar lá no sábado, anjos de resgate, né, Margarete? Vai acompanhar. E o Alfredo Neto, nosso colega de trabalho, dizendo, grande professor, Olário, né? Tá aí, Olário, obrigado, viu? Pela sua presença aqui no nosso estúdio, tá? Eu te agradeço a oportunidade de vocês, né? A comunicação, os recados é muito grande. Hoje eu estava na parte do amanhã, te celebrando na catedral, eu dizia que Deus fala conosco de várias maneiras, né? Pela música, pela letra, pelos sinais do tempo. Um convite que ele nos faz, através desse momento que ele proporciona pra gente. De toda forma, Deus está presente na nossa vida, né? Com certeza. Aonde nós estivemos e está presente. Eu agradeço o convite e o espaço, né? Estamos às ordens, a paróquia Santo Antônio. Obrigada, e aqui também o espaço tá sempre aberto, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tá aí, gente, Festival Mix das Águas retorna hoje, tá? Tem show hoje, quinta, sexta e sábado também. Todos convidados a partir das dezenove horas. Sete e vinte e um agora, sete horas e vinte e um minuto. Agora a gente fala a respeito de um evento que aconteceu ontem, já tá aí no jeito, Totó? Já vamos lá, então. Olha só, gente, ontem aconteceu mais uma edição, né? Do RCN em ação. Daqui a pouquinho essa, então? Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar desse evento que aconteceu ontem do RCN em ação. A gente fala agora, então, a respeito da cooperativa Arara Azul, tá gente? Porque vinte e duas famílias de uma cooperativa de materiais recicláveis aqui em Três Lagoas estão sem renda devido a um incêndio que destruiu o barracão em que elas trabalhavam. Vamos acompanhar a reportagem sobre esse assunto. No local, marcas da destruição do barracão e dos maquinários da cooperativa Arara Azul, que é responsável pela separação e destinação dos materiais recicláveis de Três Lagoas. O incêndio ocorreu no dia dezoito de novembro e, segundo a perícia, foi provocado devido ao calor. E realmente a perícia teve por aqui e justificou que foi o vidro mesmo, o calor muito extenso, então dá aquele reflexo no vidro e aí causou o fogo com o papel branco, né? Desde o dia do incêndio, os cooperados estão sem trabalhar. Como destaca o presidente da cooperativa, Eloir Ribeiro. Não, nós continuamos parados. Nós estamos à procura do barracão, né? Um local que sirva pra gente. Então, todos nós achamos vários barracão junto à Secretaria do Meio Ambiente, que a Thais, que nós estamos procurando. Só que nenhum favorece a gente. Hoje que nós conseguimos um que favorece a gente. Aí eles vão entrar em termite lá, né? Pra fazer essa negociação, pra gente tá alugando esse barracão por seis meses, né? Pra até voltar a ativa aqui de novo. O barracão onde a cooperativa funcionava é de uma empresa de materiais recicláveis, que alugou para a prefeitura fazer uma parceria com a cooperativa Arara Azul e dar a destinação correta aos materiais recicláveis, como determina a legislação ambiental. Os cooperados têm recebido algumas ajudas. Está tendo o apoio da logística reversa, né? Já conseguimos uma prensa através da logística reversa e as escolas, né? Ou a Secretaria de Educação conseguiu uma cesta básica pra gente, né? E as escolas municipais, estaduais também conseguiu o SESI, né? Que por causa da gente faz as palestras, se comoveram com isso aí. Então, hoje mesmo eu fui lá buscar mais cestas. Então, deu duas cestas pra cada um, entendeu? O material que eles conseguiu arrecadar a escola. Atualmente, a cooperativa é composta por 22 cooperados. Cada um recebia, em média, R$ 1.400, R$ 1.500. Atualmente, eles têm sobrevivido por meio de doações de cestas básicas que a sociedade tem feito para os integrantes. Mas o que eles precisam mesmo é ter novamente o seu salário para poder pagar as contas. O que nós precisamos mesmo é conseguir um barracão pra gente voltar a trabalhar de novo. Porque as contas estão chegando, né? E nós não estamos ganhando. Nós ganhávamos daquilo que nós vendíamos aqui. Então, nós não estamos produzindo, nós não temos como ganhar. Hoje nós estamos com 22, porque nós estamos com bastante material. Infelizmente, eu tinha contratado mais dois. Mais duas pessoas tinham entrado de cooperado com nós. E aconteceu esse incidente aí, desse fogo. E nós acabou, não estamos parados, né? E o problema é a gente receber uma ajuda, uma cesta básica, de tudo isso aí. Mas o problema é as contas da gente. Muita gente mora de aluguel, tem a prestação. Quem tem suas casas, eu mesmo tenho minha casa, né? Eu tenho que pagar a prestação, né? Do terreno que eu comprei. Então, é por isso que a gente está numa correria, atrás de um barracão, pra nós voltar a ativa de novo. Porque o material tem, né? O caminhão continua fazendo a coleta. Eles estão estocando lá no aterro. Entendeu? Aí, porque o barracão do aterro que eles cederam pra nós lá, não tem condições da gente trabalhar. É muito pequenininho. Então, não deu certo. Senão, a gente estaria trabalhando no aterro. Mas não deu certo. Ele é muito pequeno. Então, nós estamos na guarda de um barracão aí, pra nós voltar a ativa. Porque o material nós temos pra trabalhar, né? O que falta é um local pra gente estar trabalhando. Foram anos de luta para conseguir montar a cooperativa Arara Azul, com o apoio do poder público e das grandes empresas da cidade. E, de repente, se deparar com essa situação, com tudo destruído, não tem sido fácil para os cooperados. É difícil. É porque, você sabe, é um sonho. Como se você estivesse subindo uma escada, se você estivesse lá no quinto degrau e cair lá de cima, você entendeu? Porque, justo no momento que a gente conseguiu, com o apoio do gás carbônio, né, da Suzana, a gente tinha conseguido um caminhãozinho, né, pra gente começar a fazer coleta, comprar essa reciclagem inclusiva. Nós estamos nesse projeto, nós ia começar a comprar dos catadores, já estava tudo certinho. Aí, acontece isso, não sei, caímos lá embaixo de novo. Nós temos que ter força pra nós reerguer de novo, ia. Nós temos que começar tudo lá de baixo, tudinho de novo. Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Nós não desanimamos, não. Nós somos brasileiros resistentes, nós vamos conseguir. 7h26 agora, 7h26, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olímpico Mancini, 3.565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. Um evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-5-7-6. Agora são 7 horas e 29 minutos. 7 e 29. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, o Ministério da Saúde disponibilizou nesta semana o aplicativo Emovida. O aplicativo é gratuito e tem como objetivo tornar uma ponte entre os hemocentros da rede pública e possíveis doadores. A reportagem é do Israel Espíndola. Já está disponível o aplicativo Emovida. A plataforma está integrada ao ConnectSUS e permite localizar a rede de saúde mais próxima, agendar doações e baixar a carteira do doador, onde consta o tipo sanguíneo e a data da última doação. O aplicativo, além de incentivar, também leva a informação simples e explicativa, incentivando as pessoas a serem doadores, como o seu Adeilton, que doa sangue com frequência há oito anos. Falta de informação. Seria o ponto certo, a falta de informação da pessoa não estaria doando, né? Eu acredito que todo mundo poderia doar. Eu, por exemplo, me sinto muito bem. O aplicativo Emovida vem justamente trazer a informação e tem como proposta valorizar a doação voluntária e também ajuda na captação de novos doadores. O aplicativo já está disponível para fazer o download tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android. Mas para a coordenadora do Hemocentro de Três Lagoas, Karine Barros, por se tratar de um aplicativo novo, possa ser que algumas informações não estejam disponíveis. Com relação ao aplicativo ainda, nós não tomamos ciência ainda dele, mas com relação aos dados do doador, eles são todos protegidos pela GLPD. Então, todos os dados do doador, eles constam em nosso sistema, eles não são compartilhados e eles são fornecidos em rede, para o Emosu em geral. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 14 em cada mil habitantes doam sangue de forma regular nos hemocentros, o que corresponde a uma taxa de 1,4%. Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda que esta taxa seja de 1 a 3%. Em Três Lagoas, o banco de dados de doadores atualmente são de 21.480. E por mês, o Hemocentro de Três Lagoas registra 300 doações. Um pequeno gesto que salva vidas e ajuda o próximo, como explica o operador de máquinas, Alexandro Ramos. Ribeirão Preto eu já doava sangue já faz muito tempo, entendeu? Só que aí, conforme a localização, fica muito difícil. E eu tenho uma esposa que está internada, entendeu? E aí, estou aqui para ajudar as pessoas, é muito bom demais. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que o aplicativo desempenha importante papel na disseminação da informações sobre a doação de sangue e campanhas em andamento. É mais uma ferramenta que vem para ajudar na divulgação e a importância de se doar sangue. E também, todo aplicativo que venha a promover a doação de sangue e avisar o doador, será de grande valia para o serviço. Agora são sete e trinta e três, sete horas e trinta e três minutos. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega com informações para a gente aí direto das ruas da cidade. Hoje, mais precisamente, no Cinturão Verde, onde uma casa pegou fogo devido a um raio que caiu aqui em Três Lagos anteontem. O Alfredo Neto chega com mais informações para a gente. Vamos saber como que está a situação por lá, no Cinturão Verde. Agora são sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três. Já, já, o Alfredo está se posicionando ainda? Está se posicionando. O Alfredo Neto está se posicionando? Então, tá. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto entra com informações aí direto do Cinturão Verde, né? Falando a respeito deste incêndio, nesta residência que aconteceu anteontem à noite. Ontem pela manhã, nós falamos sobre esta situação. E, já, já, então, o Alfredo Neto chega trazendo mais informações para a gente. Agora são sete e trinta e quatro, sete horas e trinta e quatro minutos. Muito obrigada a todos vocês que estão na audiência, na sintonia e interagindo com a gente. Eu quero agradecer aqui a Maria Lino também interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Reginaldo também, obrigado, Reginaldo Oliveira. A Maria Odete também na sintonia, né, Maria Odete? Obrigada, viu? Ela diz, olha, parabéns, Ana, parabéns para todas as merendeiras. Aí, parabenizando e desejando final de semana para todos. O Marcelo também na audiência. O José Newton também na sintonia. A Edneide já mandou um recadinho para a gente. A Eva Matos. Muito obrigada, gente. A gente, 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode interagir com a gente também através das redes sociais. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nós vamos no intervalinho enquanto o Alfredo se prepara e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Agora 7 horas e 38 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Formiline. Afinal de contas são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Ana? Agora são 7 horas e 38 minutos. 7 e 38 minutos. A gente está tentando aí um contato também com o Bruno Baços que é o secretário executivo de qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul. Ele está ok? Não, estamos sem som do microfone dele. Está sem, não está dando certo. Então a gente vai tentando falar com o Bruno daqui a pouquinho porque a gente vai falar também do programa Valsh Desenvolvedor. Agora são 7 e 39 minutos. A gente muda de assunto então para falar sobre Brasil e Argentina, gente. Porque Brasil e Argentina celebram hoje o dia da amizade que une os dois países, tanto na economia quanto na cultura, entre outras diversas semelhanças. E quando falamos nesses países, algo que não pode faltar é claro, o futebol. A reportagem é do Emerson William. Sebastião é argentino, nascido em Buenos Aires. Ele veio ao Brasil pela primeira vez em 1982, ainda criança, com pai. Após idas e vindas entre os dois países, ele acabou ficando de vez no Brasil em 2008. A vinda dele para Três Lagoas teve um motivo mais que especial, como conta Sebastião. Bom, aqui na cidade de Três Lagoas eu vim parar por causa da minha mulher, não? Na verdade, ela está aqui, ela foi de férias a uma região de Ceará, que se chama Xericuacuara, e eu estava morando lá. Aí eu conheci ela na Copa, de 2014, aqui no Brasil, não? E eu conheci ela lá, aí a gente foi se conhecendo, aí gostamos muito um do outro. E, bom, a gente se casou e eu vim morar aqui. Ela me convidou para vir morar aqui, eu falei que queria, aí eu vim por isso, por causa de uma mulher. De acordo com a Polícia Federal, há nove imigrantes argentinos residentes em Três Lagoas, de um total de quase 80 mil no Brasil, de acordo com o Observatório das Migrações da Unicamp. A ligação de Sebastião com o Brasil é antiga, vem desde o seu pai, que tinha como melhor amigo um carioca, Emiliano, morador de Buenos Aires. Na década de 70, este amigo da família foi responsável por levar alguns artistas brasileiros para a cidade argentina, como o cantor Vinícius de Moraes. Hoje, Sebastião tem um restaurante no centro de Três Lagoas, que conta com especialidades da culinária argentina, como as famosas empanadas. Ele conta que o principal motivo de abrir o restaurante foi de trazer a sua cultura para o país que ele escolheu para viver. Mesmo morando há 15 anos do Brasil, a rivalidade no futebol ainda não foi deixada de lado, mas é algo que ele vê com preocupação. Mas sim, a rivalidade vai existir, existiu e existirá. Não estou gostando nada do que está acontecendo ultimamente entre jogos de Brasília e Argentina. Não estou entendendo. Eu acho que tudo isso está levando a um deterioro do esporte, porque é triste de ver. Não é bom. Não é bom. Eu sou acostumado, mas já acontecia. Eu sou acostumado a ir no estádio e ver a torcida arribada e cantar e brincar com os outros e chatear os outros. Vocês foram para a Série B e nós fomos para a Série B também e blá, blá, blá. Mas essa história, tipo assim, de racismo, toda a parte de violência, só por você torcer por outro time ou um país, no caso hoje, Brasília e Argentina, como aconteceu a última vez no Maracanã, acho muito ruim. E é no futebol que essa amizade entre os irmãos dá uma estremecida. Perguntamos à população treslagoense qual a opinião sobre quatro craques deste esporte, Maradona e Pelé e Messi e Neymar. Para Parecido, há um equilíbrio entre as duas gerações de jogadores. Eu acho o Pelé, né? Porque o Pelé tem mais história, né? Ele fez mais história no futebol. Maradona foi muito bom também, mas se comparar o que um fez e o que o outro fez, Pelé está na frente. E entre Messi e Neymar, quem leva a melhor? Ah, é o Messi, né? O Messi já ganhou vários títulos de melhor do mundo, né? O Neymar até hoje não conseguiu nada, então ele está perdendo nessa, né? Já para o Tilde, os melhores jogadores são os brasileiros. Nem tem nem comparação. Pelé é de outro mundo, de outro planeta. Nem se compara com o Maradona. Muito melhor o Pelé. Foi, né? E entre Messi e Neymar, quem é melhor? O Neymar, Neymar. Você tem que valorizar o seu produto de casa, né? O Messi é mais decisivo, mas o Neymar falta um pouquinho de responsabilidade. Mas ele é bem melhor, é bem mais habilidoso. O taxista considera que a rivalidade deve permanecer apenas dentro de campo. De amizade, isso é muito importante, porque faz parte do agronegócio, do mercado, de tudo, né? Você tem que ter amizade com os irmãos, né? Eu considero que a amizade está em primeiro lugar. 30 de novembro é celebrado o Dia da Amizade Argentino-Brasileira. A data foi oficializada recentemente, em 2018, mas remete ao encontro ocorrido em 1985 entre os presidentes José Sarney e Raul Afonso, para firmar um acordo de integração entre os dois países. Brasil e Argentina são países vizinhos, ambos situados na América do Sul. Um foi colonizado por Portugal, outro pela Espanha. Em diversos acontecimentos históricos, os dois países atuaram em conjunto, como na Guerra do Paraguai. E em outros foram inimigos, como na Guerra da Cisplatina. A disputa entre os dois países ficou mais acirrada após a independência de ambas as nações e se intensificou no período das ditaduras, como aponta o professor de História da América do Sul, Vitor Oliveira. Há uma rivalidade, talvez cultural, do futebol, mas que é alimentada antes por esses processos políticos, especialmente no período da ditadura, porque aí tem uma doutrina de segurança nacional que era algo voltado para a repressão das diferenças políticas internamente, tanto o Brasil quanto a Argentina, nessas ditaduras, mas também externamente os militares tinham projetos hegemônicos, de hegemonias, ou seja, de controle desse território. A Argentina, no começo do século XX, era uma das nações mais ricas do mundo. E o Brasil não estava ao pé da Argentina, mas disputava a hegemonia aqui no hemisfério sul da América. Apesar destes fatores, tanto a Argentina quanto o Brasil compartilham culturas semelhantes e são dependentes um do outro na economia. Culturalmente, são países latino-americanos, também as relações e a forma de unificação desses países ou de formação desses estados nacionais pós-independência, também aproxima muito essas duas nações e a relação com os povos originários, tanto no Brasil quanto na Argentina. Aqui no norte argentino, por exemplo, é muito mais próximo aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, do sul do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, do que propriamente do sul do Uruguai ou do Rio Grande do Sul, por exemplo. 7h47 agora, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está lá no Cinturão Verde, agora sim, tudo ok. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana, uma ótima manhã para você e a todos que nos acompanham novamente. Agora vou conversar com ele, que acabou sendo vítima da força da natureza e tendo um prejuízo enorme após a casa dele no Cinturão Verde ser destruída por um incêndio iniciada por um raio nesta segunda-feira após aquela chuva forte. Na terça-feira, após aquela chuva forte que acabou caindo entre as lagoas. E, Leonardo, explica para a gente como que foi a situação, como que você acabou sendo informado, porque no momento do cuido você não estava lá, né? Leandro. Leandro, desculpa. Sim. Eu, Alfredo, então, eu tinha saído da residência, né, para fazer um serviço na cidade e meu celular deu problema, acabei tendo que ficar até mais tarde um pouco e meu celular estava no conserto. Quando eu recebi o celular, de volta já estava chovendo de mensagem, o pessoal ligando, os vizinhos avisando, né, que tinha acontecido, aí eu cheguei e o corpo de bombeiro já estava lá, já tinha conseguido apagar o fogo, mas já tinha queimado tudo, né, não sobrou nada, não teve nada que a gente salvasse, né? O prejuízo foi enorme, Pedro. Sim, sim, foi total, né? Eu só fiquei com o celular, né, com a carteira e meu carro, que eu estava com ele e a roupa do corpo. Não consegui salvar nada. Agora, para reconstruir, como que vai ser e como que está sendo a situação de poder contar com a colaboração do pessoal? Como que está sendo feita essa vaquinha online que você está promovendo e o Pix? Sim, então, tem um pessoal organizando a vaquinha, né, eu nem quis participar por conta da documentação, para criar mais valia, né, outras pessoas se prontificaram a fazer por mim, advogado e tudo mais, né, e a gente está rodando essa vaquinha, eu estou ajudando agora a divulgar, né, fazer a coleta de recursos para poder a gente construir uma nova casa, né, esse é o principal foco, né, a gente construir a nova casa e ver se a gente consegue também comprar uma viola, né, para a gente continuar dando aula, porque eu sou professor de viola caipira e a gente tem o trabalho da viola também, na orquestra de violeiros de Três Lagoas, né, muita gente conhece o nosso trabalho aí, então a gente tem esse recurso para buscar e material de construção também para a gente construir a casa. A casa que eu pude perceber acompanhando lá, ela era de madeira, rapidamente o fogo acabou tomando conta e dentro do imóvel, o que você acabou perdendo? Assim, por ser de madeira, é propenso a incêndio com mais rapidez, né, então não teve muito tempo para se tomar alguma atitude. Então, dentro do ambiente tinha geladeira, freezer, fogão, cama, guarda-roupa, os utensílios todos, né, que a gente tinha, mas isso a gente nem se preocupa tanto, a gente quer mais levantar a casa no momento e depois a gente vai buscando aos poucos, né, se vier, né, de doação e recursos, depois a gente vai buscando isso aí, né, devagar. Como você já é professor de viola, quem tem um instrumento, quem possa colaborar para poder fazer uma doação de um instrumento desse, ou emprestar para você, ou procurar até para fazer aula, quem tem um instrumento e está precisando se capacitar para poder auxiliar, como eu entro em contato com você? Sim, eu tenho o meu celular, né, que é o mesmo do Pix, né, o celular é 67991565017. Agora, como que foi, conta para a gente um pouquinho, que é claro, é uma situação bastante complicada, mas naquele momento que você retornou para a sua casa, como que foi aquela sensação de saber que foi destruída por conta de um raio? Sim, a gente fica, assim, bastante chateado, né, mas feliz por estar vivo, feliz por estar com saúde, né, e a gente tem que pensar que pode acontecer isso com qualquer pessoa, né, então a gente tem que só agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar vivo, e batalhar agora para restaurar de novo, né, tentar construir a casa e buscar os recursos necessários para continuar, né. Leandro, agora para quem quer, porque lá tem criação, você tem criação, você tem algumas plantações para quem quer comprar alguma coisa, te auxiliar também, como que pode fazer, como que pode entrar em contato com você? Sim, é sempre no mesmo número, né, a gente tem esse número há muito tempo, é o, vou repetir ele, né, é o 67991565017, tanto celular, como telefone, quanto Pix. Lá no lote, você vai permanecer lá por algum tempo atendendo as pessoas ou não? Sim, eu vou continuar lá, agora eu vou montar uma força-tarefa para a gente poder dar uma organizada, limpada, tirada um pouco dos entulhos para recomeçar a construção, essa é a intenção. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Ana, fica aí o pedido de apoio para aqueles que desejam colaborar e também o chamado de atenção para aqueles que, às vezes, no período chovoso, estão ali mexendo com o celular, no carregador da tomada, ou às vezes não procuram o auxílio de um técnico por conta do aterramento corretamente e às vezes colocam alguma antena, alguma coisa mais alta. Infelizmente, nessa vez, foi na área rural, não há o que se fazer, já que no local existem bastante árvores altas, o que acaba atraindo raio. E, infelizmente, dessa forma, num temporal daquilo, não há o que se fazer. Mas, na maioria das vezes, é bom sempre procurar a orientação do profissional e, nesses casos, quem puder ajudar está aí no RCN67JP News, a matéria com o link e também com o Pix para aqueles que puderem e quiserem ajudar. Com certeza, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Gente, quem quiser colaborar com esse morador do Cinturão Verde, que teve a casa destruída por conta de um raio que atingiu a residência dele, o lote lá, entre em contato com o pessoal aí, né? Toda doação é bem-vinda. 7h53 agora, 7h53min, a Edneide, lá do Parque São Carlos, está reclamando que está sem energia elétrica. Ela diz, olha, de novo aqui no Parque São Carlos, na rua Elias Mansur, 1840, falta energia elétrica, desde ontem, às 18h, né? Ela diz que é um defeito, não ligaram lá, a Electro não apareceu, ela diz que tem pessoas com deficiência na casa dela e está complicada a situação, né? A atenção pessoal da Electro, né? Dá uma verificada do que está acontecendo ali no Parque São Carlos, na rua Elias Mansur, 1840. A Edneide está reclamando da falta de energia elétrica, né, gente? Atenção, Electro. Choveu ontem aí e isso tem sido comum aqui em Três Lagoas, né? Quando chove, alguns moradores ficando sem energia elétrica e a Electro demorando para fazer o reparo para que a energia possa ser reestabelecida. 7h54, gente, olha só, a Justiça Itinerante hoje atende em Selvíria, tá? O pessoal perguntando se hoje teria atendimento da Justiça Itinerante aqui em Três Lagoas, não, apenas hoje em Selvíria. 7h54, intervalinho e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural. A Três Lagoas Solar tem a solução pra você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. 7 horas e 57 minutos, 7h57. E olha, já para a gente finalizar, gente, amanhã, sexta-feira, vai acontecer o juramento à bandeira, tá? A Prefeitura de Três Lagoas está convidando a população para o juramento da bandeira que vai acontecer amanhã, dia 1º de dezembro, na Praça Ramstebt, tá? O prefeito Ângelo Guerreiro também vai prestigiar, juntamente com o presidente da Junta de Serviços Militar. Ele está convidando a população, então, para o juramento à bandeira que, na verdade, vai ser na esplanada da NOB, tá? Ali em frente à praça, quase nas proximidades da Praça Ramstebt. Então, vai ser na esplanada da ONLB, onde está acontecendo todos os eventos ali. Cerca de 300 jovens vão participar deste ato que representa a entrega de certificados, de dispensa, de incorporação aos cidadãos, tá? Então, esse evento vai acontecer amanhã às 7h, na esplanada da NOB. E para hoje, possibilidade de chuvas por volta das 6h, né, Totó? 30% de possibilidade de chuva, já choveu, deu uma chuvinha agora pela manhã, mas durante o dia vai ser assim, de sol. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua sintonia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida.